É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Eu sou Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e tesoureiro nacional da Força Sindical. Participei da 101ª Conferência Anual da OIT em Genebra, representando o conjunto do sindicalismo brasileiro. Quero dizer que foi um evento muito forte, muito representativo e com muita seriedade. Debatemos temas do amplo interesse dos trabalhadores e tenho certeza, fortalecemos a luta mundial em prol do trabalho decente. Registro que o nosso ministro do Trabalho, Brizola Neto, teve uma atuação marcante, mostrando que a posição do governo brasileiro pelo avanço das relações capital e trabalho é forte e progressista. Foi uma honra desempenhar o papel que me foi confiado pelas centrais sindicais, Força Sindical, CUT, UGT, Nova Central, CTB e CGTB. Aprendi muito e agradeço muito por esta oportunidade.